Você sabia que as mulheres têm maiores chances que os homens de ter um infarto sem ter dor no peito? Essa e algumas outras particularidades nos sintomas das mulheres podem fazer com que o infarto não seja corretamente diagnosticado. Uma grande porcentagem de infarto em mulheres pode passar despercebido, infelizmente. Em um estudo com mais de 90 mil pessoas, a prevalência de infarto do coração não reconhecido corretamente foi maior nas mulheres do que nos homens. 30% das mulheres não foram corretamente diagnosticadas, enquanto 16% dos homens não foram corretamente diagnosticados. E no vídeo de hoje, eu vou explicar e falar mais sobre infarto nas mulheres. Me acompanhem! Eu sou o Dr. Mozart Susser, cardiologista, tenho mais de 10 anos de experiência e atendo pacientes no meu consultório e na UTI. Esse assunto é muito importante, porque o infarto é a principal causa de morte em mulheres e homens em todo o mundo. No geral, as mulheres se apresentam com doenças cardíacas, como infarto, por exemplo, cerca de 10 anos mais tarde do que os homens. As mulheres são mais propensas a erros no diagnóstico da dor no peito quando comparado aos homens e enfrentam um atraso no diagnóstico de infarto, particularmente em idades mais jovens ou quando elas têm diabetes. Infelizmente, isso pode contribuir para erros no diagnóstico. E errar o diagnóstico de infarto é algo muito sério, porque quanto mais tempo a gente demora para tratar um infarto, maior a quantidade de células do coração que morrem. E quanto mais células morrem, mais partes do músculo cardíaco param de funcionar corretamente e maior o risco de evoluir com insciência cardíaca, que é o coração fraco, arritmias, entre diversas outras complicações. Um estudo avaliou mais de 2 mil homens e mulheres que chegavam com queixa de dor no peito numa emergência. Era solicitado que eles descrevessem um tipo de dor, por exemplo, uma dor em pontado, uma dor em queimação, uma dor em peso, vômito, entre outras características que no total eram 34 características diferentes. Quando foram ver, tanto os homens quanto as mulheres descreveram as dores com características semelhantes. Ou seja, ambos os sexos, no geral, definiram a dor de forma parecida. É importante deixar bem claro que os sintomas do infarto do miocárdio em homens e mulheres geralmente são semelhantes. E a dor no peito é, sim, a queixa mais frequente nos dois sexos. A queixa clássica de dor no peito, que é típica do infarto, por exemplo, uma dor torácica aqui no meio do peito, do lado esquerdo, que corre pro pescoço, pro braço, o paciente soa frio, ela é muito comum. Mas nem sempre o infarto vem com esses sintomas clássicos e, por isso, é importantíssimo ter um cardiologista ou um médico com experiência avaliando a dor no peito. Um parênteses aqui. A dor no peito nem sempre é grave e nem sempre é o sintoma mais relatado durante o infarto, principalmente nas mulheres. Então, pessoal, antes de continuar, eu queria pedir por gentileza pra vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem um like, ativem os sininhos pros novos vídeos, me sigam lá no Instagram, comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre esse tema e, por favor, vamos compartilhar, porque assim mais gente vai aprender sobre esse tema e vai poder se cuidar. Continuando, pessoal, eu lembro aqui que nem toda dor no peito vai ser infarto, ou seja, o paciente pode ter alguma dor suspeita de infarto, mas não ter obstrução nas artérias do coração. Pois bem, um estudo viu que 41% das mulheres com dor no peito que fizeram cateterismo não tinham obstrução grave nas artérias. Um dado muito interessante é que as mulheres são mais propensas do que os homens a apresentar infarto sem ter dor no peito. Em um estudo com mais de 1 milhão de mulheres e homens nos Estados Unidos, a proporção de pacientes com infarto do coração que se apresentaram sem dor no peito foi maior para as mulheres do que para os homens. 42% das mulheres que tiveram infarto não se queixaram de dor no peito. Mas não achem que é muito diferente nos homens, não. Porque 30% dos homens também não se queixaram de dor no peito. O que também pode justificar dificuldade no diagnóstico correto de infarto nas mulheres é o fato delas serem mais propensas aos sintomas atípicos do que os homens e ter sintomas de infarto que não são a dor no peito propriamente dita. Como, por exemplo, um desconforto no pescoço, um desconforto no ombro, um desconforto na barriga, falta de ar, dor nos dois braços, náusea, vômito, um suor frio, tontura, uma fadiga incomum, azia, uma indigestão. Mas atenção, pessoal. Homens também podem ter todos esses sintomas. Outro dado interessante que os estudos mostram é que quando mulheres abaixo de 50, 60 anos de idade apresentam dor no peito, os médicos têm menos probabilidade de identificar essa dor como sendo de origem cardíaca, quando comparado na avaliação de homens com uma idade semelhante. E pra fechar, eu vou falar outros dados sobre particularidades do infarto nas mulheres, que são, 1. Os homens têm cerca de duas vezes mais risco de ter uma morte súbita em um infarto do que as mulheres. 2. As mulheres com doença nas artérias coronárias, que são as artérias que causam o infarto, desenvolvem insuficiência cardíaca grave com mais frequência do que os homens. E nesses casos, em que o coração fica muito fraco, elas podem ter uma mortalidade maior que os homens durante a internação. 3. O teste ergométrico, o teste de esteira, tem uma taxa mais alta de falsos positivos nas mulheres. O falso positivo é quando o exame vem alterado, mas o paciente não tem lesão grave nas coronárias. Ou seja, o exame errou. Pessoal, então no vídeo de hoje eu falei desse tema que é muito importante, que é o infarto nas mulheres. Por que esse tema é tão importante? Porque como vocês viram, o infarto nas mulheres é subdiagnosticado, ele é menos diagnosticado, corretamente, quando comparado aos homens. Isso acontece porque muitas vezes os médicos não valorizam sintomas inespecíficos, como uma falta de ar súbita, como uma tontura súbita, como um cansaço, ou como uma dor no estômago. Acham que a mulher está tendo uma crise de ansiedade, que está com depressão. Então, pessoal, não desvalorizem a dor no peito. Não desvalorizem um sintoma novo. Se você tem algum sintoma diferente, procure um cardiologista. Não deixe isso passar. Se você não está satisfeito com algum diagnóstico que recebeu, procure uma segunda opinião. Se você não melhora dos seus sintomas, procure uma segunda opinião. O que a gente não pode é deixar de se cuidar, deixar de tratar corretamente o infarto. Porque tratar corretamente o infarto salva vidas. Evita com que as pessoas desenvolvam coração fraco, desfecia cardíaca grave, que atrapalha a vida de muita gente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, compartilhe esse vídeo, por favor, para que as pessoas possam entender mais sobre esse tema. Deixem um like, ativem o sininho para os novos vídeos, me acompanhem lá no Instagram, deixem um comentário aqui embaixo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho